Fala galera, eu sou o Lucas Barbosa, esse aqui é o meu pastor de termo, o Josh Inger, e eu vou mostrar para vocês a posição de Katagatami que aconteceu, se vocês assistem o UFC, o último UFC, o Chris Wildman finalizou o planete dele no Katagatami, e esse é um golpe bem eficiente, simples e muito, muito poderoso. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele é passo a passo. A gente vai estar na meia guarda, foi mais ou menos assim que aconteceu, ele estava na meia guarda aqui colocando pressão, ele jogou o quadril no chão, ok? O que a gente vai fazer? Você vai fechar a mão, vai manter o ombro aqui pesado, aqui no pescoço dele, tá? Com esse braço aqui que eu tenho esgrimado, eu vou começar a abrir e aí eu vou começar a colocar minha cabeça no tatame. Quando eu coloco a cabeça no tatame, eu vou olhando para frente e empurrando o braço dele até cruzar. Quando cruza, eu seguro aqui na axila dele mesmo para travar o braço e para eu ter também uma pegada bem forte, tá? E vou colocar meu pescoço aqui no tríceps dele. Quando eu coloco, com essa outra perna aqui, ó, que está aqui fora, livre, eu vou botar um gancho, aí eu vou tirar. Quando eu tiro, monto, tá? Aí aqui eu tenho a opção de pegada. Eu posso fechar o triângulo ou eu posso fazer mão com mão, tá? Foi mais ou menos assim que ele finalizou. Ele fez mão com mão, tá? Ele foi para o lado e começou a jogar o peso. Aqui vai começar a abraçar e botar uma pressão aqui no braço, no pescoço e o braço aqui, tá? E ele vai bater, tá? Joga o quadril e faz a pressão bem forte aqui na hora de apertar, tá? Ou você pode usar o joelho na barriga e a cabeça para baixo também é muito boa de pressão.